Música Estamos de volta com a Esporte 10 e o assunto continua sendo o futebol piauiense. O Flamengo começou os trabalhos para o jogo contra o 4 de julho. No dia da apresentação, pelo menos 34 jogadores se apresentaram ao técnico Walter Maranhão. Faltando menos de um mês para estrear no campeonato piauiense, o Flamengo conta hoje com 22 jogadores. Mesmo com pouco tempo que vai ter para treinos, os jogadores apostam na experiência para esse início de competição. Já conhece até uma base forte. Espero que nesses 19 dias que tem a gente possa se empenhar o máximo no treinamento e fazer uma grande trela em Periperi. Se o tempo é curto ou o tempo não é adequado, mas a gente tem um grupo que é formado já há muito tempo, é uma base que já se conhece, é uma base que é campeã também. Junto com o Maranhão, que o Maranhão conhece todo mundo, já sabe da forma que todo mundo joga. Então, eu acredito muito que vai pegar um pouco mais na parte física. A gente tem a nossa base, que é forte, e os problemas extra-campo, fica a questão da diretoria, a diretoria que tem que resolver. A gente tem que fazer o nosso dentro de campo. Entre tantos jogadores, várias caras conhecidas e que já conhecem o ritmo de trabalho no Flamengo. A maioria do grupo não se conhece, e através de 19 dias chega lá e faz um bom jogo. Quanto mais a gente se conhece um ao outro, é melhor. Então, com isso vai suprir aquela necessidade que está começando um pouco mais tarde. Então, acho que a gente vai fazer um grande jogo lá por isso. Força de vontade, determinação e compreensão. É assim que o técnico Walter Maranhão espera que os jogadores possam estrear no próximo dia 14 em Periperi contra a equipe do 4 de julho. Vai ter dia aqui que nós vamos trabalhar três vezes. Então, se tivermos a compreensão e a força de vontade dos atletas, com certeza nós vamos adquirir pelo menos 60% da forma física até o dia 14. Outro ponto que o treinador Walter Maranhão destacou foi o extra-campo, que para ele tem que ser superado dentro de campo. As coisas que existem fora de campo é com a diretoria. O Flamengo tem uma diretoria para cuidar de tudo isso. E nós temos que fazer o nosso trabalho aqui dentro de campo e procurar dar o que tem de melhor para que possamos chegar nos jogos. Temos o resultado que ser satisfatório para todos nós no caso da vitória. Se há entrosamento entre os jogadores dentro de campo, o preparador físico Tiago Malta terá menos de 20 dias para deixar os jogadores prontos para estrear fisicamente. O tempo que a gente vai ter para a preparação realmente é curto. A gente vai ter que aprimorar na parte física e exigir o máximo dos atletas para a gente conseguir chegar no objetivo. Há um trabalho que pode ser em três turnos? Talvez, mas primeiramente vai ser só em dois turnos. É, tá certo. Essas palavras do preparador físico do Flamengo. E aqui em nossos estúdios, eu já recebo o presidente do Rio, Elisio Aguiar, presidente. Bom dia, obrigado por estar aqui no Esporte 10. E o jornalista Flávio Meirelles. Flávio, já começo com você neste quadro falando do Flamengo. Foi dúvida, 34 jogadores se apresentaram, 22 estão confirmados. É o Flamengo que vem? É o Flamengo que vem, mas ainda é um Flamengo cheio de muitas dúvidas, né? Sobre o desempenho. Largo atrás, obviamente, do Piauí e do River, que estão se preparando desde cedo para jogar a Copa do Nordeste, e que se vê envolto com muitos problemas no extracampo. A questão da sede, a questão de obra. Mas é um time que, dentro de campo, tem algumas peças que são velhos conhecidos do torcedor e que são jogadores de confiança do clube. O Jarbas é um meia que sempre dá uma boa resposta para o torcedor. O Ildinho é multicampeão pelo time. Tem o Laércio Zagueiro, o próprio Joniel, cabelo branco ali, dá para perceber um pouco de cabelo branco. É um time que, se não é candidato ao título, nesse primeiro momento, pelo menos é uma equipe que vai brigar e vai dar muito trabalho aí para os dois favoritos, que hoje são o Piauí e o River, por conta da preparação. Presidente, tem o maior rival, tendo uma turbulência no extracampo, mas dentro de campo o técnico Maranhão está tendo a segurar a rapaziada. Até que ponto é positivo e até que ponto o senhor acha negativo? Eu acho que o Flamengo tem uma importância fundamental, não só nesse campeonato, como tudo na história do futebol piauiense. Mas não é interessante para o River, para nenhum clube do futebol piauiense, que o Flamengo ficasse de fora, por exemplo, dessa competição. Acho que o Flamengo é Flamengo, vem, logicamente, se preparando de forma tardia, mas é um forte candidato a criar grandes dificuldades. Nós temos que respeitar a torcida, respeitar a sua diretoria, respeitar o elenco também que está sendo formado. Logicamente que eu acho que vai ser um campeonato interessante, um campeonato que tem um poder curto, mas de muita qualidade. Serão apenas seis clubes, mas eu acho que todos eles brigando de pé de igualdade aí pelo título de campeão piauiense. Tecnicamente, dá para apostar no campeonato piauiense forte? Eu acho que o campeonato tem tudo para ser um bom campeonato. Logicamente que o futebol piauiense, ele passa um momento de turbulência e de transformação. Essa transformação, ela se dá dentro e fora de campo. Havia, na realidade, uma dependência dos clubes, ainda existe das prefeituras, por exemplo, da própria federação na gestão passada. E isso está mudando, porque o presidente da federação, ele sabe que o papel dele é de fomentar o campeonato de forma que todos os clubes se sintam contemplados. E o outro grande problema é que as prefeituras começam a ter dificuldades, o poder público de poder ajudar. E aí a grande preocupação do River nesses últimos anos, falando do River, foi exatamente de criar uma estrutura sem depender. Logicamente que se viesse esse apoio, seria interessante. Como ele não veio, nós começamos a trabalhar na seca, pagando um preço muito alto, mas se organizando fora e dentro de campo para poder chegar onde chegamos, que ainda não é o ponto ideal do River. E as equipes precisam também começar a buscar outras fontes de receita para que possam realmente ter a condição de, nos anos futuros, não ter essa dependência quase de 100% das prefeituras. Gilmar Silva, você acompanhou a apresentação do Flamengo. Você acompanha, você está perto ali do Flamengo. É aquele time que tem confiamento, como disse o Flávio, já tem aquele alicerce, aquela base que dá para segurar um clássico River? Dá. No ano passado foram dois clássicos, um 0x0 e um 3x0 para o River. Ele manteve, né, eu diria 60% do time do ano passado. A informação que chega é que na outra semana, pelo menos, mais cinco vão ser contratados. Os que ficaram têm experiência e os mais jovens também são bons jogadores. Eu sinto o caso do Paulo Vitor, né, que vem de contusão, né, que jogou no Fluminense e também no Piauí, mas é um bom jogador lateral direito. E com os que ficaram, né, são jogadores que já jogaram no River, né, o próprio Javas, a base dele toda é do River, mas já está aí há três temporadas no Flamengo. Eu acredito sim, né, independente desse províncio de extracampo aí, como a gente está frisando aqui, tem que separar uma coisa. O time que está trabalhando para a estadual e essa questão de sede do Flamengo, de venda de sede. Eu acho que, como o Flávio frisou, o time tem condições, sim, de fazer uma boa campanha, apesar de tudo que está acontecendo. Jardim, e você? Como é que você recebeu? Como é que você conversou com os jogadores? Como é que os jogadores estão se comportando nessa incógnita que é o Flamengo hoje fora de campo? Eles entram, Cidney, principalmente sem aquela pressão de como o River e o Piauí entram, pelo fato de disputarem Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Eu conversando com alguns jogadores, eu cito o Darlan, por exemplo, Darlan sempre, nas suas palavras, ele sempre costuma dizer, vamos dar trabalho, vamos chegar, vamos fazer a nossa parte, e por que não sonhar com o título? Muitos falam que, ah, o Flamengo é envolto a essa crise que passa fora do extracampo, mas dentro de campo, os jogadores que o Walter Maranhão tem, os mais experientes, claro, mesclando com os jogadores da base, alguns que vão ser enxertados para suprir algumas deficiências, como também os reforços que vão vir para a disputa do Campeonato Piauí, e esse Flamengo vai tentar, tentar apagar a pecha da memória, esse período conturbado que está passando, esse período que, até certo ponto... Tentar deletar. Tentar deletar, tentar apagar, absorver na memória, para escrever uma nova história, tentar dar o título estadual que já não vem desde 2009. E é isso que o torcedor do Flamengo quer, mesmo em voo, independente, ah, o torcedor não vou para o estádio, aquela coisa toda. O torcedor tem que entender que a instituição, o esporte do Flamengo, é maior do que esse tumulto todo. É um patrimônio aceselado. É, a verdade é que o Campeonato Piauí começa dia 14, aliás, é dia 14, a bola vai rolar para 4 de julho e Flamengo, dia 15 tem Riva e Caissara, e claro, Parnaíba e Piauí Esporte Clube. E por falar em Piauí Esporte Clube, o Enxuga Rato segue treinando, e agora reforçando a parte física, para o próximo jogo, o jogo da volta contra a equipe do Náutico. Pela Copa do Nordeste, o Piauí só volta a jogar dia 5, em Recife contra o Náutico. E para não perder a forma, treinos físicos. É um trabalhozinho de força para manter e também para adquirir, e a gente vai fazendo isso, e chegando próximo ao jogo do Náutico, a gente vai diminuir a intensidade para poder deixar os jogadores leves durante a partida. Entre um treino e outro, água para refrescar, mas para os jogadores, o pensamento está voltado mesmo para o jogo contra o Náutico. Tem essa pausa aí, essa uma semana a mais para trabalhar, mas estamos focados no Náutico no dia 5, e esperamos chegar lá e buscar um bom resultado. Treino físico, a parte para o jogo contra o Náutico, aguentamos a intensidade do jogo, que nós temos que sair com resultado positivo diante das circunstâncias, para se manter firme na hora da competição. O pensamento agora é só dia 5 contra o Náutico, o jogo de volta, o jogo é importantíssimo, que vai decidir manter a gente ainda na Copa do Nordeste, esse jogo é muito importante. O jogo será dia 5, e desta vez, Marcão poderá contar com todo o grupo, para quem não possa improvisar dentro de campo. Nos próximos jogos, a gente espera já ter todos os jogadores já liberados, quem está no departamento médico, algum desses jogadores que a gente está observando, possa estar regularizado, para que no dia 5, na volta, na diante do Náutico, a gente possa estar com a equipe forte, e, por que a gente tenha de melhor em campo, para tentar a vitória lá. Marcão está preocupado com o tempo, ou melhor dizendo, com o ritmo de jogo. Para ele, seria ideal ter amistoses durante esse período de folga dentro da Copa do Nordeste. Esses dias que a gente fica, se tem jogos, da competição, o jogador perde um pouco do ritmo de jogo, que a gente já estava numa sequência boa. Então, a gente espera, junto com a diretoria, a possibilidade de um amistoso, para que isso dê ritmo aos jogadores. Três jogos já aconteceram pela Copa do Nordeste, e o atacante Silas não teve a oportunidade de jogar, porque estava em trégua ao departamento médico. Agora, o atacante do Piauí está perto de vestir a camisa de titular, nos jogos da volta, da Copa do Nordeste. A expectativa é a melhor possível, né? De poder ir na relação, de ajudar o grupo. Sei que a gente tem que respeitar quem está jogando, mas a gente sempre quer jogar, né? E comigo não é diferente, e eu vou trabalhar firme e forte, para corresponder à expectativa do treinador, e da torcida. E o extracampo do Piauí, a diretoria não para. A diretoria está atrás de um novo patrocinador, e o departamento de marketing foi acionado, acionado para que o Piauí possa aparecer, não só no cenário nacional, mas também internacional. A primeira coisa que nós estamos fazendo, um projeto social, para fazer, formar aqui jovens, tirar jovens da rua, meninos, a partir de sete anos de idade, e daí colocar para treinar e ver o que é que vai dar no futebol. Não significa que todo mundo vai ser jogador de futebol. É um trabalho social, que o governo ajuda, federal, estadual e municipal, e que muita gente não sabe. E quase a maioria de todos os clubes profissionais de futebol de São Paulo, já sabem disso e conseguem a verba no Ministério dos Esportes. O senhor é agente FIFA. Por ser agente FIFA, você acha que também que abre uma janela a mais para esses garotos que estão começando a carreira? Ah, certamente. Eu cheguei essa semana e já estou abrindo uma possibilidade de saírem dois jogadores daqui para a Finlândia, emprestados pelo PEC. E mais dois jogadores para a Rússia, que é o Fabiano, e o Cláudio, que acabou de chegar, que tem quatro anos de Palmeiras e só tem vinte e três anos. Certo. Agora a pergunta é a seguinte. Como é que vai ser feito esse trabalho dentro do Piel Esporte Clube, também no profissional? Em relação a amistosos? Bom, nós vamos precisar do apoio do Cesarinho, da federação. Ele disse que pode contar com ele cem por cento. O que nós devemos e podemos fazer é um planejamento sério. Nós vamos repaginar aqui o CT, que você pode estar vendo que está abandonado. Então, a primeira coisa, o pessoal já está trazendo aí, que é um gerente do CT, é um gerente de futebol profissional e outras coisas mais, que inclusive até agora eu não estou ainda autorizado a falar. O Campeonato Piauí se começa agora no próximo dia 15 para o Piauí Esporte Clube. Há também esse trabalho específico dentro do Campeonato Profissional? Sim, sim, certamente. Pela história do PEC, do Piauí, já foi tricampeão na década de 60 e muita gente não sabe disso. Então, nós queremos reviver, trazer de volta aqueles velhos tempos, só que com uma repaginada do século XXI, que é profissionalização e tratar o esporte e o futebol como ele é e deve ser tratado, que é uma indústria. Vamos criar recursos com o fanatismo do torcedor. Mas isso é uma indústria e deve ser tratado como tal, com planejamento, com profissionalismo, com gente que entende. Não pode ser pessoas que não têm nada a ver com o futebol, pessoas que até não são ruins, não são pessoas más. Eu vou te dar um exemplo do Esporte Clube Recife. Hoje o Esporte Clube Recife tem uma base que cuida dos jogadores, que cuida da base do futebol. Uma base que eu vou falar é um corpo técnico, todo feito por ex-jogadores. E nós temos aqui uma playa de ex-jogadores que não são aproveitados. Eu estive com o meu amigo Toninho, de 40 e tantos anos atrás, foi uma alegria rever Toninho, que eu fui goleiro também no Esporte, e ver que ele está fora. Então, o primeiro a ser convidado foi ele. Ele vai trazer a escolinha dele para aqui, como Leonardo. O Léo está lá no Esporte. Quem é Léo hoje no Esporte? É o coordenador, é o direto dos centro-avantes, dos atacantes do Esporte. Aí tem Roberto Coração de Leão, tem Luiz Carlos. Só aí tem três ex-profissionais, grandes profissionais, cuidando do futebol de base do esporte, desde os sete anos até os vinte anos, até o cara ser profissional. É isso que nós vamos trazer para cá, profissionalismo. Teve um clube aqui, eu vou declinar o nome, que registrou, trouxe 97 o ano passado. 97, multiplique 97 por 720 ou 730 reais que custa a transferência dele para cá e veja quanto esse clube gastou. E passagem de avião, estadia e quem se destacou nesse clube, quem foi? Foram dois ou três da base que ele não tem aquele ditado que santo de casa não faz milagre. Talvez por isso eu esteja saindo de Pernambuco para o Piauí, porque lá eu não faço milagre. Eu te pergunto, para a gente finalizar, sobre a marca Piauí. Também ela pode ganhar a Europa? Lógico, lógico. Por exemplo, tem agora uma convenção na Ásia, da Soccer X, que eu fui o ano passado, passei 10 dias em Manchester, na Inglaterra. Vai ter agora na Ásia, eu já falei para o pessoal, para reservar um espaço lá, para a gente levar a marca do PEC, para dizer que o CT vai estar aqui à disposição para fazer um intercâmbio de jogadores, para fazer uma, vamos dizer, receber pessoas que queiram estudar o futebol brasileiro, que queiram treinar no futebol brasileiro e como também nós já temos programado uma viagem com vários amistosos para a Tunísia e depois a Turquia. Quer dizer, vai ser a primeira vez que o PEC vai sair com seus jogadores de base e provavelmente nós vamos arranjar negócios, transferências para alguns jogadores. Isso aí é que vai dar o cacifre suficiente para o PEC estar bem em 2016, sem precisar sair com um pires na mão pedindo aqui, pedindo ali, que o futebol não tem mais lugar para isso. Futebol é profissional, é uma empresa. Roberto Quadros, ele é empresário FIFA e vai trabalhar agora junto ao Piauí Esporte Clube. Vamos torcer que em prática tudo possa correr certinho, como ele está imaginando. O Esporte 10 vai para o Rápido Tervalo. Eu volto daqui a pouquinho falando de Copa do Nordeste e falando do River Atleta Clube. Não, sai daí, eu volto já já. E aí, eu volto. E aí, eu vou mais puce.